Hora de conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, conforme você previu hoje no seu blog, hospedado na página aqui da RedeTV, no portal da RedeTV, a tendência era a ministra Rosa Weber votar contra o habeas corpus do ex-presidente Lula, era tido como um voto decisivo, de fato foi isso que acabou de acontecer. O que você acha de tudo isso, Reinaldo, e para onde se encaminha esse julgamento? Boa noite, Amanda. Bom, primeiro quanto ao voto da Rosa, foi um voto absolutamente exótico, talvez dos mais exóticos jamais havidos no tribunal, porque ela deixou claro que ela estava votando contra a convicção dela, eu nunca vi isso, em nome da colegialidade, disse ela, como este colégio já votou por 6 a 5 contra o habeas corpus, e depois de um recurso especial também se votou 6 a 5, eu disciplinada que sou, enquanto não se discutir a matéria constitucional, que é a ação declaratória de constitucionalidade que está lá aguardando para ser votada, então eu vou seguir o colégio, a colegialidade. É uma coisa estranha, né, Amanda, porque a ser assim, observou com correção o ministro Lewandowski, então o tribunal nunca mudaria sua jurisprudência, porque a cada vez que alguém fosse votar, ia perguntar, o que foi mesmo que nós fizemos no verão passado? Ah, foi isso, então eu vou votar sim. E nunca haveria mudança de jurisprudência. Agora, o que se destaca aí, evidentemente, é que triunfou a vontade da Carmen Lúcia, na verdade, o Lula vai ser preso daqui a alguns dias, caso ainda há uma possibilidade de não e a gente pode falar dela, o Lula vai ser preso por vontade de uma ministra, porque se ela coloca em votação as ações declaratórias de constitucionalidade, a própria Rosa disse que votaria contra a execução provisória da pena, e haveria 6 a 5 contra a execução provisória da pena. Como ela botou o habeas corpus, a aposta era justamente que a Rosa fosse fazer o que a Rosa fez, ah, eu sou contra, mas voto a favor, ou seja, eu sou contra a prisão do Lula agora, mas voto a favor, ou eu sou a favor do princípio, mas voto contra o habeas corpus. É um pouco incompreensível, mas enfim. Rinaldo, boa noite. O ministro Gilmar Mendes havia afirmado há poucas horas que esse julgamento pacificaria o Brasil. Você acha que com o resultado negativo para Lula, essa pacificação vai acontecer? Não, não vai. Boa noite, Boris. A pacificação a que o Gilmar se referia, na verdade, é a votação das ADCs. Desculpe, meus queridos. É a votação das ADCs. Por que ela pacificaria? Porque você tomaria uma posição de princípio. Qual que é que fosse o resultado? Veja, Boris, se votar as ações declaratórias de constitucionalidade e a maioria decidir que a pena pode ser antecipada, acabou, não tem mais habeas corpus. Fim. O Supremo vai ser obrigado a negar habeas corpus porque existe o chamado efeito vinculante. Se for o contrário, os habeas corpus não se pode mais executar a pena antes do trânsito julgado. E acabou também esse debate para... Do jeito como está, atenção, do jeito como está, não pacifica nada até que não se vote a ADC. Atenção, os habeas corpus continuarão a ser possíveis. Os habeas corpus que forem apresentados, Boris, à segunda turma, se for o caso, vão ser concedidos, quando couber. Os que forem apresentados à primeira turma, a gente já sabe que não serão. Eu até brinquei aqui. Jesus Cristo não passaria pela primeira turma. Mahatma Gandhi também não. Então, a bagunça vai continuar. O que pacifica é a votação da ação declaratória de constitucionalidade. E aqui, já que você citou Gilmar, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em 2016, na votação de um habeas corpus e depois de um recurso especial, o Gilmar votou pela execução provisória da pena. Como ele disse, isso virou uma coisa automática, ele agora votou a favor do habeas corpus. Então, dizem, o voto foi contraditório. Vai, vamos vaiar o Gilmar. Mas, espera, a Rosa, em 2016, votou contra a execução provisória da pena. E agora ela negou o habeas corpus. Então, o voto dela também é igualmente contraditório. Venham cá, voto contraditório só é vaiado quando é de um lado, do outro lado ele é aplaudido. E sem contar que, pelo menos, o Gilmar não cometeu o exotismo de dizer que dava um voto contra a sua própria convicção, porque, afinal de contas, é o que fez a maioria do colegiado. É uma coisa, no mínimo, exótica. E vamos lembrar o seguinte, as ADCs ainda estão para ser votadas. E agora? E quando se votar as ADCs? A pressão sobre a Carmen Lúcia agora para votar, as ações declaratórias de constitucionalidade, será imensa, as pressões serão imensas e com razão. Porque ela se negou a votar, cumpriu o papel dela. Caso ela realmente decida não votar, o mandato dela, na presidência, Boris, vai até setembro. Aí assume o Dias Toffoli. E eu não tenho dúvida de que o Dias Toffoli botará a ADC em votação. Ao fazê-lo, ao botar a ADC em votação, vai acontecer o quê? Um 6 a 5 contra a execução provisória da pena. E o Lula vai ser solto. Então, estão fazendo o que eu chamo de calendário do capeta. Do ponto de vista eleitoral, inclusive. Porque agora, prende-se Lula, vai acontecer nos próximos, na primeira quinzena. Prende-se o Lula, a menos que alguém levante lá uma questão de ordem e vote a ADC antes do Sérgio Moro determinar a prisão. E em setembro, um mês antes da eleição, o Lula vai ser solto. E vai. E aí? Será que os eleitores, a grande massa, vão entender? Não, ele está sendo solto, mas é provisório, porque ainda falta o trânsito em julgado. É uma escolha complicada essa que o tribunal está fazendo. Em vez de tomar a decisão de fundo, tomou a decisão fulanizada. E há outra coisa que eu acho interessante também, o Boris vai apontar. Dos seis votos muito prováveis contra o Lula, só um ministro não foi indicado pelo PT. O Alexandre de Moraes. Fachin, PT. Barroso, PT. Rosa, PT. Fux, PT. Carmen Lúcia, PT. Dos cinco votos favoráveis ao habeas corpus, três não foram indicados pelo PT. Celso de Mello, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Vai ver então que os antipetistas devem aplaudir esse tribunal, porque afinal de contas o PT nomeou realmente um tribunal independente. Será que é isso mesmo? Uma hora, se vocês quiserem, a gente trata desse assunto. Será que o nome disso é independência? Parece que não tem nada pacificado aí. Reinaldo, vou pedir para você aguardar um minutinho. A gente vai ouvir um pouco do voto do ministro Luiz Fux, que está falando neste momento. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta com comentários de Reinaldo Azevedo. Moças ali da localidade. E as mães dessas moças Perseguiram-no, prenderam-no e amarraram-no numa árvore e bateram nele até a morte. Isso está nesse livro do padre Emílio da Silva Castro. E aguardaram a chegada da imprensa. Esperaram a chegada da imprensa. E quando a imprensa chegou, elas disseram Nós fizemos isso e faríamos tudo de novo. Porque nós não acreditamos na justiça. Então, levadas as últimas consequências, essa regra e essa interpretação literal, ela só tem um resultado. Levar o judiciário a níveis alarmantes de insatisfação perante os destinatários das nossas decisões. Por outro lado, essa necessidade de trânsito julgado para que se possa efetivar uma prisão, ela não está contemplada na Constituição Federal. Muito ao contrário. A Constituição Federal, quando trata da prisão, e por isso é que... Reinaldo, alguma surpresa? Pode haver alguma surpresa? Você falou no final da sua primeira resposta que talvez houvesse um voto que poderia mudar? A gente tem alguma expectativa nesse sentido até o final do julgamento ou não? Não, não, Amanda. Nenhuma surpresa. Não haverá. O que eu chamo de... Uma possibilidade mínima é a seguinte. Note. O Lula não vai ser preso amanhã. O TRF tem que devolver ainda os chamados embargos dos embargos. Devolvidos os embargos dos embargos, aí cabe ao juiz Sérgio Moro determinar a prisão de Lula. Quantos dias isso vai demorar? Não se sabe ainda. Vamos ver quando é que o TRF vai devolver os embargos dos embargos. Mas acredito que, do jeito que eles andam rápidos com o Lula, vai ser logo. Há um intervalo aí. Poderia haver uma sublevação no Supremo dos seis, ou pelo menos dos cinco ministros que querem votar a DC. Até a Rosa disse que ela quer votar a DC e colocarem isso numa questão de ordem e atropelarem a presidente do Supremo e votar a DC. E, portanto, se votar a DC, o resultado será seis a cinco contra a execução provisória da pena. Não se fala de Lula. Lula é apenas um caso. E aí, então, o Lula não seria preso. Mas é uma possibilidade remotíssima isso acontecer. Eu não creio que vá haver essa sublevação. Então, tudo mais constante. Eu não acho que haja surpresa nenhuma nos demais votos. O FUC está votando agora. Depois vai votar a Carmen Lúcia. Acabou. São seis votos. Destacando sempre que a Carmen Lúcia, na condição de presidente do Supremo, aquela que se negou a votar a DC, dará o sexto voto num empate de cinco a cinco. Porque haverá um cinco a cinco. O Gilmar Mendes já votou. Votarão a favor do habeas corpus o Marco Aurélio, o Celso de Mello, o Dias Toffoli e o Lewandowski. E nós teremos cinco a cinco. A Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que evitou, que impediu a votação da DC, dará o sexto voto, o voto de Minerva, para a prisão do Lula. Tribunais mundo afora, nesses casos, decidem pró-réu, no caso de liberdade pessoal. Evidentemente, a Carmen Lúcia não vai fazer isso. Então, o Lula pode preparar a escova de dente, né? Porque houvesse da Carmen Lúcia alguma disposição para a pacificação do Supremo e do país, ela faria o seguinte. Concedo o habeas corpus, marco a votação da ação declaratória de constitucionalidade, e aí sim se tomará uma decisão, então, que vai pacificar o entendimento. Mas ela não fará isso. A tensão política vai aumentar brutalmente, brutalmente, numa escala que talvez ela não esteja se dando conta, não é? A DC vai ter de ser votada, e insisto, a prevalecer o calendário dela, o Lula acaba sendo solto um mês antes das eleições. Ora, o país não precisava de nada disso. Eu insisto, em nenhum momento eu pedi privilégio para o Lula. Aliás, quem quer saber o que eu acho do PT, leia lá no meu blog, porque eu escrevi um texto, um longo texto, dizendo o que eu acho do PT. O que o PT já me fez, inclusive, de pessoal, de perseguição pessoal. Só que a questão, para mim, não é pessoal. A questão é institucional. E eu acho lamentável, ouvindo agora o trecho do voto do Luiz Fux, olha, prestando atenção a isso, com a devida vênia, é uma argumentação rebaixada. Ele acabou de dizer o seguinte, ele acabou de narrar um linchamento, e disse que as pessoas que fizeram linchamento, só o fizeram porque afirmaram não acreditar na justiça. No dia em que o ministro diz que justiça é alternativa a linchamento, ou então, vamos fazer o seguinte, tirar o linchamento das mãos do povo e passar o linchamento para as mãos do tribunal. Esse negócio de ficar citando só casos em particular, não resolve nada, porque você pode citar casos em particular do lado contrário. Aliás, é uma péssima forma de entender as coisas. Eu dou um exemplo clássico aqui. Qualquer pessoa que chegasse à cidade de Dresden, na Alemanha, depois do ataque que os aliados fizeram, chegaria à conclusão de que nazistas eram os aliados, porque o ataque a Dresden matou crianças, matou velhinhos, matou mulheres, matou inocentes. Foi uma coisa horrorosa aquilo. Mas aquilo estava no âmbito de uma guerra que respondia aos horrores que o outro lado tinha feito. Então você... E eu não estou dizendo que aquilo foi bonito. Atenção. Eu só estou dizendo que você não pode estabelecer uma narrativa a partir de exemplos privados, particulares. quem entrasse ali em Dresden naquela hora diria olha como essa gente é cruel. Olha do que são capazes esses sanguinários. Ignorando o que fazia constantemente a aviação alemã. Então, é uma péssima maneira essa de argumentar porque ela é demagógica, ela é populista, ela apela as questões sentimentais. E é uma questão fundamental. É uma questão fundamental. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nenhum dos ministros que votou até agora contra a Gas Corpus enfrentou essa questão. Aliás, para encerrar essa intervenção, o Roberto Barroso chegou a dizer com todas as letras e eu vou pegar esse trecho do voto dele que essa coisa de princípio precisa ser relativizada. Como ele disse, princípio não é norma. Princípio, ora o princípio, ora a Constituição é feita de princípio. Renaldo, obrigado, boa noite e até amanhã.